No dia 23 de março de 2024, no Dunk Fight Show, tivemos na luta principal um duelo de boxe entre o lendário Popó e o empresário Guilherme Grillo. Seja muito bem-vindo ao canal Jeb no Queixo, um canal de MMA feito de fã para fã. A gente tem vídeo aqui no canal sobre esse esporte maravilhoso toda semana e às vezes a gente também faz alguns vídeos sobre boxe. Então se você gosta de lutas, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. No vídeo de hoje, veja como foi Popó vs Grillo. Depois de uma luta gigantesca que o país parou para assistir contra o Bambam, que durou apenas alguns segundos, não deu tempo nem o Popó a descansar e ele já vai lutar novamente. Dessa vez o oponente é o empresário, CEO da Dunk Code, o Guilherme Grillo, que desafiou o Popó e disse que quer pelo menos durar um pouco mais que o Bambam. enfim, veja como foi Popó vs Guilherme Grillo. E aí 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 Muito obrigado pela sua audiência, espero ver você nos próximos vídeos aqui do diabo no queixo, valeu, falou, tamo junto sempre. E aí E aí E aí E aí E aí E aí